Tudo passaria depressa, como tudo que se passa em São Paulo. Luzes, câmeras, ação e reação, São Paulo capital, pura competição, fuga e captura com pitadas de cinismo, canibalismo, requintes do capitalismo, cidade e cataquismo, a Mad Max realista, peroeiros taxistas e motoboys na pista, se somos nós na fita, o som é bom de fato, entretenimento do concreto e do asfalto, manifesto farto, forte o suficiente, para conter as águas da terra, das enchentes, onde uns dizem Oxente, e outros dizem Oxente, nessa torre de Babel, do papel aos microchips, Odisseia Urbana, Pauliceia desvairada, de Itaquera, Pirituba, de Santana, onde a Bacuara, eu jogo fora, gigabytes de boatos, Babilônia em queda livre, agora é fato, atarefado, eu sigo na Paulista milhão, pois o meu paraíso é a sua consolação, pode crer em SP, só os mais fortes sobrevivem, Paulo Napoli, Rodrigo com o Mamelo Sound System. SP, S.A. São Paulo, capital da guerra subliminar, SP, S.A. São Paulo, capital, e aí, vai encarar? SP, S.A. São Paulo, capital da guerra subliminar, SP, S.A. São Paulo, capital, e aí, vai encarar? SP, S.A. Enormes edifícios prateados, cromados, são travados diariamente na cidade, como um bizarro body piercing, sem nenhuma vaidade, sem noção, estética ou de ética, estática, visual. SP, S.A. É forma de eliminar, física e mentalmente, todo o horizonte, entre rios, pontes e overdrives de monte, nunca seca a fonte, da força de trabalho obediente, do paspalho, cidadão comum, preso em latas de atum, da marca Chevrolet, Fiat ou Trafalqué, assim como os estudantes da bruxa de Black, existe agonizante o desaparecimento da sua juventude, coragem, saúde, se torna excremento do organismo vivo, composto por colmeias de comunidades, sem comunicação ou comunhão. Moderna torre de Babel, que não chega ao céu, nem a lugar nenhum. SP, S.A. São Paulo, capital da guerra subliminar, SP, S.A. São Paulo, capital, e aí, vai encarar? SP, S.A. São Paulo, capital da guerra subliminar, SP, S.A. São Paulo, capital, e aí, vai encarar? SP, S.A. Só quero dizer que vou me embora, vou dar o fora, vou pirar, tá entendendo? SP, S.A. Obrigado.